O bicho tem que fazer um pão, hein? Ei, 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 ei Oi, oi, saiu? Saiu? Um, dois, teste Um, dois, oi, um, dois Teste, plenária 80ª reunião, plenária ordinária Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Oi, 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 oi Teste, oi Foi? Foi? O famoso dele Deleison Deleison Foi? Uma frase completa para a gente escutar Uma frase Teste de gravação Teste de transmissão Um, dois E Oi, som Oi 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 Um, dois Não, o do, para você está aberto Tá Oi, oi Oi, oi Som E E Testando Um, dois I I I I Lari Lari E E O O O O O É porque eu bati Mas eu acho que é esse Cara, a gente vai ter noção com a voz Dessa Qualquer coisa você vai baixar só esse agora Aí você baixou isso, eu vou achar mais ou menos o padrão E aí eu fico com o conteúdo da saudinha Entendeu? Beleza Esse aqui é o banho que vem de você E aqui é o O E aqui é o banho que vem de você E aqui é o banho que vem de você E aqui é o banho que vem de você E aqui é o banho que vem de você E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ininterruptamente Legenda Adriana Zanotto 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 E aí uma questão também Legenda Adriana Zanotto 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 E todo mundo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto